Vamos conferir agora as dificuldades enfrentadas pelos portadores de necessidades especiais em viagens aéreas e o que tem sido feito para ajudá-los. A reportagem é de Eduardo Júnior. Subindo e subindo. Assim é o percentual de pessoas que viajam de avião no país. Segundo o IBGE, só em 2010 a procura por viagens aéreas cresceu 23%. E se aumenta o total de passageiros, cresce também o número de portadores de deficiência viajando pelos ares. Com isso, fica fácil encontrar alguma reclamação de alguém que demanda atendimento especializado. É o caso de Diego, que teve problemas para conseguir usar o Ambulift, um equipamento que atua como um elevador para cadeirantes. Eu cheguei de uma conexão do Uruguai para cá em Guarulhos e na hora de desembarcar lá em Guarulhos, e depois o Ambulift da companhia estava estragado. E aí só tinha um Ambulift para atender Guarulhos inteiro e esse Ambulift era o da Infraero. Era o da Infraero. Então eu fiquei 50 minutos dentro do avião, depois que todo mundo desembarcou, eu fiquei 50 minutos dentro do avião esperando o Ambulift chegar, para eu poder desembarcar. E nesse mesmo dia, quando o Ambulift chegou, 50 minutos depois, quando eu entrei, tinha um senhor cadeirante também, um senhor chileno, que estava indo de Belo Horizonte para Santiago e fazendo conexão em Guarulhos, e ele perdeu o voo dele para Santiago por causa da demora desse Ambulift também. Para atender a esse público e evitar situações como essa, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, expediu uma resolução no ano de 2007, estabelecendo regras e procedimentos a serem adotados pelas empresas aéreas e pelos passageiros. A resolução número 9 da ANAC determina que as empresas aéreas forneçam a esses passageiros assistência especial durante todo o trajeto da viagem, independente do tipo de deficiência. Entre os benefícios da resolução estão o atendimento prioritário para check-in, vagas exclusivas de estacionamento e prioridade para embarcar nas aeronaves. O número de ações judiciais envolvendo reclamações de portadores de deficiência é pequeno, segundo a especialista em direito do consumidor. São poucas as ações judiciais nesse sentido, então as empresas buscam também resolver isso extrajudicialmente, através do PROCON ou quando o passageiro geralmente reclama a ANAC e a ANAC já multa a empresa. Os passageiros portadores de necessidades especiais precisam informar a empresa sobre a sua condição e preencher o MEDIF, sigla para Formulário de Informação Médica. As empresas, por sua vez, precisam observar outras regras. As empresas precisam disponibilizar funcionários treinados para se comunicar em libras, a língua de sinais, fornecer equipamentos como macas e cilindros de oxigênio, além de cadeira de rodas especial, mais estreita, para que os cadeirantes possam transitar pelo corredor do avião. As normas valem tanto para voos domésticos como internacionais, mas não resolvem todos os problemas. Dona Olinda, por exemplo, reclama que a cadeira fornecida é muito estreita. As cadeiras são péssimas. É uma vergonha. Essas companhias aéreas não dão uma cadeira com conforto, com segurança para o passageiro. Outro problema está em um trecho da resolução que afirma que o passageiro tem o direito de viajar com sua cadeira de rodas, porém, na prática... O que acontece na prática é que os portadores de necessidades especiais que queiram embarcar e transportar a sua cadeira de rodas dentro da aeronave não conseguem. As empresas sempre despacham essa cadeira de rodas como uma bagagem prioritária, sendo que a lei diz que é um direito dele levar dentro da aeronave desde que exista lugar, desde que exista espaço para isso. A resolução assegura ainda que os passageiros cegos podem viajar com seu cão-guia, medida que já vem sendo implantada. Um sinal de que a mudança não está só no papel. Olha, a partir da resolução 009, muita coisa mudou e a legislação sim atende às demandas do transporte aéreo com relação aos portadores de necessidades especiais. Contudo, existe aí um divisor de águas que foram as Olimpíadas, para Olimpíadas de 2010, onde as empresas aéreas aprenderam que ainda falta muita coisa a ser feita. Embagador, a gente viu aí que existe uma resolução sim da ANAC, mas a efetividade dela não está sendo cumprida mesmo. Será que precisa de uma criação de uma lei para gerenciar, para determinar as regras nessa área? Observe o seguinte, o país que menos cumpre leis é o que mais tem leis. Isso aí no mundo é tudo assim. Não adianta você ter milhares de leis como nós temos se nós não temos efetividade dessas leis. Isso quer dizer o quê? A concretização da sua aplicação. A própria funcionária da Escola de Aviação, ela informa isso. Nós temos a resolução que é ampla, não vou dizer completa, mas é ampla, são 59 artigos que tratam do assunto, mas há a necessidade de operacionalizar, de materializar essas disposições. A questão, por exemplo, de acesso à cadeira do próprio cadeirante, ela não passa no corredor. Às vezes, pessoas um pouco mais obesas, elas não passam pelos corredores. A dificuldade de assento, espaço entre as cadeiras, por exemplo, que é uma necessidade para certas pessoas. Nós não temos isso na prática. O ministro Nelson Jobim, enquanto ministro da Defesa, tentou isso e não conseguiu, porque ia encarecer o custo das passagens para outras pessoas que não têm essas situações. Eu julguei uma ação, algum tempo atrás, em que uma pessoa sofreu um acidente na Espanha e teve mais ou menos uma necessidade, uma demora, teve a necessidade de vir voltar para o Brasil. Estava em Lua de Mel, sofreu um acidente e não conseguiu espaço no avião e ficou quase uma semana lá na Espanha para poder retornar ao Brasil, porque ele precisava voltar de um maca. Então, observemos que não é uma realidade da nossa aviação, mas uma realidade da aviação mundial. E a própria servidora daquela escola, ela diz que das Olimpíadas para cá, muita coisa mudou, mas ainda há necessidade de mudar muita coisa ainda na nossa aviação para atender essas situações. Os consumidores estão reclamando pouco, desembargadores? Estão sofrendo, passando por tudo isso e reclamando pouco? Eu acredito que sim. Nós ainda não temos uma demanda na Justiça para atender todas essas reclamações. É uma situação que depende, como disse instantes atrás, de uma necessidade. O Estado regulamenta, mas há necessidade de uma conscientização da sociedade e dos próprios usuários desse tipo de regulamentação, para que eles possam acessar a Justiça de maneira que tenham efetivamente um atendimento às suas necessidades. Para isso, o Ministério Público tem diplomas legais e dispositivos, inclusive de natureza constitucional, que autoriza o ajuizamento das chamadas ações civis públicas exatamente para atender interesses difusos e coletivos. Ou seja, atende uma coletividade não individualmente. Então, isso aí facilitaria muito o resultado de toda essa implementação. Nesse caso de uma ação coletiva, o Ministério Público tem atuação, mas quando uma pessoa passar por esses desabores, o que a pessoa deve fazer? Quais os documentos que ela deve comprovar? Imediatamente reclamar a presença da polícia para ela avar um boletim de ocorrência. Se a polícia não puder vir, que ele vá, então, a um local onde possa avar o boletim de ocorrência e, então, procurar documentar todos esses fatos, testemunhar os fatos com pessoas que tenham realmente condições de declarar o que aconteceu de maneira isenta, imparcial, para efeito, então, de, em juízo, reclamar as consequências disso. E aí